Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora, Nossa Mãe Nossa doçura, Nossa luz Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos, Filhos exilados Nós a Ti mudamos, Nosso olhar confiante Volta para nós, ó Mãe Teu semblante de amor Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe Quando a noite passar Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio do Cristão Ó Mãe Clemente, Mãe Pedosa Doce Virgem Maria 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 Doce Virgem Maria